Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal do professor Roberto Conceição. Você chegando aqui, eu já peço um favor para você. Nós estamos na nossa campanha, a Prorrogação Auxílio 2022. Gostaria que você já deixasse aqui nos comentários, por gentileza, Prorrogação Auxílio 2022. Já deixe o seu like, o seu joinha para mim, por favor. Isso é importante para a gente levar esse conteúdo para mais pessoas. Olha, eu vou trazer para vocês aqui o calendário do Auxílio Brasil, que começa agora no mês de novembro. Roberto, mas e a PEC? Independentemente, gente, da PEC avançar ou não, esse mês de novembro é o Auxílio Brasil. É o Auxílio Brasil. Agora, só não será o Auxílio Brasil se a nossa campanha avançar, se o governo decidir em prorrogar o Auxílio Emergencial, que é o que a população precisa, porque são mais de 20 milhões de pessoas que vão ficar na mão, na mão, literalmente na mão, sem o Auxílio. Então, são esses dois cenários que nós temos. Auxílio Brasil avança com a PEC. É pago o Auxílio Brasil agora em novembro e eu trouxe aqui o calendário para vocês. Se não avançar, nós temos outro cenário. O governo deve, sim, prorrogar o Auxílio Emergencial. Temos esperança, sim, porque só foi a primeira votação na Câmara. E já há um movimento aí para que deputados mudem o seu voto na segunda votação que vai acontecer essa semana. Então, vamos precisar muito da sua ajuda, muito mesmo da união de vocês, para que possamos continuar a cobrar do governo uma postura, uma posição para mais de 20 milhões de pessoas. O calendário eu trouxe aqui para vocês. Muita gente perguntou, Roberto, vou precisar fazer um novo cadastro? Não, gente. O Auxílio Brasil é para apenas 17 milhões. 14 milhões e 700, mais 2 milhões que o governo vai acrescentar. Vai ser para essas pessoas. E quem é do Auxílio, quem é do Bolsa Família, migra automaticamente para o Auxílio Brasil. É automático a migração, quem é do Bolsa Família, para o Auxílio Brasil. Tá bom, Fabiana? Fabiana, faz um favor para mim. Compartilha esse vídeo. Tem uma setinha aqui, Fabi. Tem uma setinha para você compartilhar. Compartilha para mim, com o máximo de pessoas que você puder, por favor. Vou precisar muito da sua ajuda no compartilhamento. O YouTube não notificou todo mundo. Então, aqui, olha, às vezes o YouTube faz isso mesmo. Tá, gente? Então, as pessoas já estão reclamando aqui que não foram notificadas. Tá? Então, setinha. Tem uma setinha aqui embaixo. Vamos compartilhando, por favor. Oi, Janaína. Oi, Elaine. Oi, Vanessa. Compartilha para mim, por favor, meninas. Embaixo nessa setinha, por favor. Tá bom? Pessoal, o pessoal está me questionando também que não conseguiu falar com a Tuane. De sábado e domingo, o time é reduzido. O atendimento é reduzido. A Tuane que está ajudando o pessoal a antecipar o Fundo de Garantia. Sete anos do Fundo de Garantia. Sete anos do Fundo de Garantia. Do saque aniversário. A Tuane, o pessoal da Hipercredito, está ajudando todos vocês a antecipar. Você que tem saldo do Fundo de Garantia, saldo de conta ativa, conta inativa, é o momento agora. Então, a Tuane está ajudando todos vocês. O link está na descrição. Tem o link dela lá embaixo na descrição desse vídeo. O WhatsApp. Tem o link. Clica no link. Você já caiu direto nas atendentes da Tuane. Tá bom? Hoje ela vai estar ajudando vocês lá, tá? Então, quem não conseguiu, ainda dá tempo. Tá? Para você poder antecipar sete anos do saque aniversário. Vamos lá, Cláudia. Tudo bem? Vamos, Cássia. Shirley. Maria. Olha só. Quem é NIS final 1? O NIS continua o mesmo, gente. Não tem novo cartão. A estrutura do Bolsa Família, embora agora chamem o Auxílio Brasil, a estrutura permanece. Então, quem é NIS final 1 vai receber o Auxílio Brasil dia 17. Quem é NIS final 2 vai receber o Auxílio Brasil dia 18. Quem é NIS final 3 vai receber o Auxílio Brasil dia 19. Quem é NIS final 4 vai receber o Auxílio Brasil dia 22. Quem é NIS final 5 recebe dia 23. NIS final 6 recebe dia 24. NIS final 7 recebe dia 25. Nisso, final 8, recebe dia 26. Nisso, final 9, recebe dia 29. Nisso, final 0, recebe dia 30. Esse é o calendário do Auxílio Brasil para novembro. E atenção, atenção. As mães solos agora não recebem a dupla cota. A mãe solo vai receber uma cota só. Por quê? As duas cotas é para o auxílio emergencial. Como nós estamos falando de Auxílio Brasil, não tem duas cotas para a mãe solo. Bom, Roberto, e o valor então para novembro será de R$ 400? Não. O valor de R$ 400 o governo disse que vai pagar em dezembro. Em novembro agora vai ser o valor que você recebia antigamente do Bolsa Família corrigido de 17%. Então, a média agora vai ficar de R$ 200. Então, se você recebe R$ 45, coloca 17%. Vai dar um pouquinho a mais do que você recebe aí. Tá bom? Então, o valor deve ser o valor antigo que você recebia do Bolsa Família com um valor, com um plus a mais, tá? Gente, não tem novo cartão. É o mesmo cartão do Bolsa Família. É o cartão que você vai usar agora. O governo não mudou essa estrutura ainda, tá? O governo deve mudar essa estrutura, mas não mudou essa estrutura ainda. Deixou para fazer tudo isso na última hora, né? Graçado. Governo desorganizado. O governo não mudou ainda essa estrutura. Então, gente, dia 17 começa. É o valor que você recebia antes, não é o R$ 400,00 acrescido de um plus. Da corrigirão 17% que foi pelo decreto. Os R$ 400,00 vêm só em dezembro. Mãe solo não tem a parcela dupla. Que absurdo isso, né? Mãe solo não tem a parcela dupla. Só muda esse cenário se o governo prorrogar o auxílio emergencial, que é a nossa luta. Então, se você chegou aqui, já deixa aqui, hashtag Prorrogação Auxílio 2022. Tá bom? Passei aqui rapidamente. Uma semana de paz, de vida, prosperidade para você e todos os seus familiares. Essa situação vai passar. Tudo isso vai melhorar. É o desejo também do fundo do meu coração. Tá bom? Gente, na descrição tem o link para você antecipar o seu fundo de garantia. Sete anos. Tá? O calendário está aí para vocês. Assista quantas vezes você precisar. E não esqueça de compartilhar esse vídeo. Tá bom? Me ajude a compartilhar porque o YouTube não notificou todo mundo hoje. Tá bom? Beijo. Amo vocês. Tchau, tchau.